Oi pessoal, aqui é a professora Simone Leutério e hoje eu estou aqui no canal do Mega Armarinho para gravar para vocês a videoaula dessa gola confeccionada com o fio Amiga. Bem, confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para fazer a nossa gola, eu vou usar dois novelos da lã Amiga. Eu aqui escolhi a cor mesclada, esse tom de marrom, mas você pode variar aí bastante fazendo as cores lisas, as cores mescladas, indo para os tons mais quentes, os tons mais frios, enfim. Também você que faz para vender fazendo de acordo com o pedido da sua cliente. Então, dois novelos da lã Amiga, a agulha para crochê número cinco. E eu vou usar aqui dois botões. Eu escolhi aqui esses botões madeirados, em tamanho maior, para aplicar na nossa gola e dar um diferencial. Você também pode ver depois para os botões mais no tom aqui do nosso trabalho. Os botões também aí vai mesmo de acordo com o seu gosto e para deixar assim a nossa peça ainda mais bonita. E eu vou contar aqui uma novidade para vocês. O Mega Armarinho, ele tem também essa parte de botões e pedrarias, acessórios para as suas peças. E no Mega Armarinho, você também encontra a lã Amiga, tanto nas cores lisas, como mesclada, agulha de borracha, enfim. Tudo o que você precisa para confeccionar as suas peças, as mais variadas peças. Então, de repente, a gente não encontra aí na nossa cidade, pérola para enfeitar sapatinho, lacinho, os botões. Então, confira aí no link que eu vou deixar para vocês aqui em cima. Além dos fios, mais essa novidade que o Mega Armarinho preparou para vocês, de pedrarias e acessórios. Bem, pessoal, e agora que a gente já tem a nossa lista de materiais, nós já podemos dar início à nossa gola. Iniciamos a nossa gola fazendo um cordão com 24 correntinhas. Conto uma, duas, três, quatro, cinco. E na sexta correntinha, eu faço o meu primeiro ponto alto. Faço uma corrente de separação, pulo uma correntinha da carreira de base. Na próxima corrente, faço mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo uma correntinha da carreira de base. E na próxima, um ponto alto. E dessa forma, nós vamos trabalhar até chegar ao final do nosso cordão de correntinhas. Ficando com um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Sempre pulando uma correntinha na base. Bem, aqui eu já cheguei ao final da carreira. Eu tenho 11 pontos, já contando as correntinhas aqui do início como um ponto. Caso você queira fazer a sua gola mais larga, é só você ir aumentando também na quantidade de correntinhas do início... Pra trabalhar aqui, por exemplo, 13, 15, 16 pontos, pra que ela fique mais larguinha. Eu acho que essa largura aqui já tá bem bacana. Então, eu vou começar agora o desenho do ponto. Eu inicio fazendo quatro correntinhas. No próximo ponto, eu trabalho passando a agulha por baixo do meu ponto, puxando o fio, esticando bem a laçada e trabalhando o meu ponto alto em relevo. Faço uma correntinha. No próximo ponto, eu venho com a agulha lá de trás, puxo a laçada, estico e faço o meu ponto alto em relevo. Então, um pela frente, um por trás. Então, eu fiz esse por trás, agora eu venho o próximo, faço uma correntinha de separação... E vou fazer esse ponto alto em relevo pela frente do trabalho. Faço uma correntinha de separação e o próximo na parte de trás do trabalho. Então, é só ir intercalando com uma correntinha de separação, fazendo os pontos altos em relevo. Um pela frente, o outro por trás. O legal nesse ponto é que a gente estique bem a laçada pra que o relevo apareça mais. Então, fazer um ponto bem solto, ó, puxando bem a laçada. Se você tiver o seu ponto mais justo, um ponto mais apertado, então, você pode usar aí a agulha em numeração maior. Por exemplo, as cinco e meio, seis, até as seis e meio, pra que você possa deixar, então, a sua gola com mais caimento. Mas essa dica de esticar bem a laçada já é uma dica bem bacana, porque ela vai assim soltando mais o seu ponto e o ponto em relevo também aparece mais. O primeiro e o último ponto, nós fazemos normalmente. Então, aqui eu faço uma correntinha, pulo uma de base e faço um ponto alto no último ponto da carreira. Igual ficamos lá com o primeiro, pois contamos essas correntinhas já como um ponto. Vira o meu trabalho. Todas as carreiras nós vamos iniciar com quatro correntinhas. Eu olho aqui no meu trabalho. Esse ponto, ó, ele vem lá de trás, então, eu fiz o ponto em relevo por trás do trabalho. E dessa forma eu continuo, ó. Então, eu vou fazer ponto alto em relevo na parte de trás do trabalho, como eu já tinha feito na carreira de base. Uma correntinha, um ponto alto em relevo pela frente. Uma correntinha, um ponto alto em relevo por trás. E dessa forma, nós trabalhamos novamente até finalizar a carreira. Agora, eu vou fazer aqui mais algumas carreirinhas, só pra que vocês possam ver como vai ficar o desenho do ponto. Depois, eu volto pra falar a quantidade de carreiras que vamos seguir e depois fazer a parte do acabamento. Bem, aqui eu já percorri por mais algumas carreiras pra mostrar pra vocês como fica bonito o desenho da nossa gola. E aqui eu vou falar também os tamanhos. Na verdade, eu vou classificar assim como tamanho PMG, mas na verdade seria uma gola curta, uma gola média e uma gola grande. Isso pra dar a volta no pescoço, ficar mais pra baixo ou mais justinha mesmo no pescoço. Então, a minha, eu vou considerar aqui uma gola média. Eu fiz 48 carreiras. Se você quiser, você pode dar uma ajustada pra que ela fique mais curta ainda, fazendo aí em torno de 42, 43 carreiras. Então, pra gola curta, nós vamos fazer aí 42, 43 carreiras. Pra gola média, aí em torno de 47, 48 carreiras, que foi o meu caso aqui. E se você quer uma gola mais compridinha, que ela fique mais distante do pescoço, você pode fazer aí em torno de 54, 55 carreiras. Uma dica legal também é você medir. Coloca a gola, vai na frente do espelho, mede como ficou o tamanho, pra ver se ficou já do tamanho que você tá pretendendo fazer a sua gola. Então, eu vou fazer as 48 carreiras e volto pra que possamos começar o acabamento em volta da gola. Bem, aqui eu já fiz as 48 carreiras e a gente já tem a base da gola prontinha, olha só. Agora, eu vou mostrar pra vocês como fazer a carreira de acabamento em volta de toda a base. Aqui onde eu finalizei, eu venho, trabalho duas correntinhas, dentro do primeiro espaço de correntes, vindo na lateral, eu faço um, dois, três pontos altos. Faço uma correntinha, pulo um espaço e venho lá no próximo. Faço novamente duas correntes, três pontos altos. Uma corrente, pulo um espaço e venho lá no espaço da próxima carreira. Bem, aqui eu já percorri toda essa lateral, cheguei aqui no cantinho. Na parte da ponta aqui, tanto de um lado quanto do outro, eu continuo com o mesmo trabalhado. Faço as duas correntinhas, três pontos altos. Uma corrente, pulo um espaço, venho no próximo. E eu continuo assim até chegar aqui no canto. Nessa outra lateral, então, ó, a parte de cima já está pronta. E nessa próxima lateral aqui, eu vou também continuar trabalhando da mesma forma. Fazendo o acabamento, uma correntinha, pulando um espaço. Só que eu vou colocar quatro pontos altos. Pra que quando a gente coloque a gola na posição certa, ela fique mais arredondada, dando o formato do pescoço. Então, eu vou chegar até naquela ponta, volto mostrando um pedacinho pra vocês. E depois o restante, em volta de toda a base da gola, vai ser tudo igual. Bem, cheguei aqui ao final, fiquei só com o espaço. Então, eu venho e pego nele aqui e já estou na lateral. Agora, aqui a mesma coisa, só que como eu disse pra vocês, eu trabalho agora quatro pontos altos, depois das correntinhas, né? Ao invés de três que trabalhávamos até agora na carreira. Então, quatro, faço uma correntinha, pulo um espaço, venho no próximo. E assim eu trabalho por toda a lateral. Quando eu chegar aqui no final dessa lateral e for trabalhar a outra ponta pra chegar até o início da carreira, nessa partezinha aqui da ponta, eu faço três pontos altos. As correntinhas mais três pontos, igual fizemos no início e também igual já fizemos nessa outra ponta. E dessa forma eu volto com o bico finalizado em volta de toda a gola, pra que possamos fazer os acabamentos finais, a montagem da gola. Bem, finalizei a parte do bico da gola e agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço a montagem. Eu vou dar sugestões dos botões... E mostrar aqui como nós vamos fazer essa montagem pra que ela fique no formato da gola. A parte do bico, onde nós fizemos quatro pontos altos, eu vou deixar pra baixo, pra que ela se encaixe melhor. A parte de cima ficou menor, então ela vai bem justa no pescoço e a parte de baixo já cai sobre os ombros. Então, ela tem que ficar um pouco mais larguinha. Aqui, então, ó, a gola está no formato como se fosse um cachecol. Então, eu venho, dobro a minha gola e venho com a outra parte um pouco mais compridinha e eu vou passar aqui por cima da outra. Então, olha lá, a parte de trás e a parte da frente que encontra as duas pontas. Então, uma fica pra cá, a outra vem por cima. Agora, como nós vamos prender? Eu vou dar um pontinho, vou pegar a agulha de costura, dar um pontinho aqui bem no bico dela, outro pontinho, ali onde eu tenho a união dos dois lados, ó, onde passa um por cima do outro. E mais um pontinho ali na parte de cima e um pontinho nessa parte de baixo. Então, ligando, costurando esses quatro pontos, ó, então a gente vem com a agulha de costura aqui por trás, arremata bem, não deixa nozinho. Então, vai ser isso, ó, nessa parte que eu virei, uma, duas, três, quatro. Então, quatro pontos de costura, onde eu prendo mesmo com a agulha de costura. Depois eu vou decorar com os botões, então a minha gola não vai ser de abrir, é uma gola que já fica pronta. Eu dei sugestão pra vocês, tanto do botão de madeira, esse é maior, então eu colocaria dois aqui, ou vou dar sugestão desse um pouco menor, que também combina bastante aqui, esse pérola clarinho que combina bastante com esse tom de amiga. Como ele é um pouco menor, eu colocaria três botões. O local você pode escolher aqui na parte de baixo, você pode colocar aqui, ó, então fica bem bacana. Você pode colocar ele desse lado, ó, então você pode brincar com a parte de colocar os botões. Então, agora é só usar a linha e agulha de costura mesmo e colocar os botões, costurando de forma simples mesmo, e dando os pontinhos pra fechar a sua gola e a peça já fica finalizada. Eu vou costurar a minha e volto mostrando a peça já prontinha. Bem aqui a nossa gola, então, já finalizada. Costurei os botões, e ó, como eu disse pra vocês, um pontinho de cada lado nos cantos, e ela fica já prontinha, finalizada. Então, dessa forma, nós também finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.